De longe eu vejo O que é esperado por todos nós E o bom é que eu posso escolher E esconder quem vem E assim prosperar e continuar Ser quem eu sou Viver na certeza Que a sua vida vai continuar Prosperar, prosseguir Sempre em frente O que tem pra depois Não me satisfaz Mais tarde eu chamo de saudade Que me aberta e me faz lembrar Quem eu sou Quem eu sou E assim prosperar e continuar Ser quem eu sou Viver na certeza Que a sua vida vai continuar Prosperar, prosseguir Sempre em frente O que tem pra depois Não me satisfaz Não me satisfaz Perto de tudo Longe de mim Todos esperam a tal solução Eu estou aqui Eu estou aqui Sempre progredindo Viver na certeza Que a sua vida vai continuar Prosperar, prosseguir Sempre enfrente o que tem Pra depois não me satisfaz